Quando o Dael te pedir você vai se abrir E vai na pica E vai na pica E vai na pica E vai na pica Oh novinha, sei que tem essa peca O DJ Dael vai te botar Botar, 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 botar na perereca Botar, 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 botar na perereca Oh novinha, sei que tem essa peca O DJ Dael vai te botar na perereca Ela, ela, ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola, a cabeça da pica Ela só tem dezesseis e te acaba com a sentada Caracada é o que pepeca malcriada Caraca moleque, que pepeca malcriada Caraca moleque Mas que pepeca malcriada Mas que pepeca malcriada Mas que pepeca malcriada Dael bota com pressão nessa menina É só catucadão nessa garota Prepara, novinha Prepara, novinha Prepara, novinha Prepara, novinha Ela vai rolar Prepara, novinha Ela vai rolar Prepara, novinha É eu te pedir, você vai se abrir E vai na pica E vai na pica E vai na pica E vai na pica Oh, 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 novinha Sei que tá essa peca O DJ Dael vai te botar Botar, 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 botar Botar, 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 botar Botar na perereca Oh, oh, novinha Sei que tá essa peca O DJ Dael vai te botar Na perereca Ela, ela, ela É toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela só tem 16 e te acaba com a sentada Caracada Dael que pepeca mal criada Caraca, moleque Que pepeca mal criada Caraca, moleque Mas que pepeca mal criada Dael bota com pressão nessa menina É só canto cadrão nessa garota Prepara, prepara a novinha Prepara, prepara a novinha Ela vai rolar Prepara, prepara a novinha Ela vai rolar O DJ Dael DJ Dael Vixe, pesado Ela vai rolar Ela vai rolar E aí